Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo e hoje eu quero contar para você a história do vendedor de sapatos. O que essa história tem a ver com o condutor profissional você vai ver no final. Vamos lá. Uma vez uma certa empresa vendedora de sapatos precisava vender sapatos fora do seu país. E enviou um dos seus melhores vendedores à Índia. Chegando na Índia, esse vendedor de sapato, que era um dos melhores vendedores da empresa, o vendedor do ano, chegou na Índia e ligou para o seu patrão. Patrão, cancela qualquer produção que você tenha a intenção de enviar para a Índia porque aqui ninguém usa sapatos. E aí o patrão, considerando a ideia daquele melhor funcionário, cancelou a produção de sapatos e mandou ele voltar. Passado um certo tempo, a empresa enviou outro melhor vendedor do ano à Índia. E chegando na Índia, esse outro melhor vendedor disse, patrão, isso aqui é uma mina de ouro. Triplica a produção de sapatos porque nós vamos vender muitos sapatos aqui. Então o patrão, atendendo a seu pedido, triplicou. E o que esse vendedor fez? Ele viu que ninguém usava sapatos. Distribuiu os sapatos para os principais líderes, pastores, padres, empresários, líderes da comunidade. E quando as pessoas viram esses líderes usarem sapatos, passou-se a ter interesse de usar sapatos também. A moral da história é que o problema pode existir, mas como você enxerga o problema é que é interessante. Nós estamos falando para você, condutor que deseja vir para a Europa, Canadá, Estados Unidos, como você está enxergando a troca de carta, essas dificuldades da lei migratória, como você enxerga isso? Que vendedor de sapatos é você? Pense nisso, reflita. Embora o dono da empresa tenha retardado enviar outro funcionário porque ficou pensando naquilo, mas ele tinha a ideia de vender sapatos na Índia. O seu planejamento pode demorar um pouco mais por conta das dificuldades que existem, mas você não deve desistir dos seus sonhos. Pense nisso, os problemas existem, mas como eu posso fazer para alcançar a solução desse problema? Quais são os caminhos? Então, você mesmo olhe para si e responda. Que tipo de vendedor de sapatos você é? Que tipo de condutor você é? Qual o planejamento? Você é aquele que vai e desiste? Ou é você aquele que fala, vou esperar um pouco, vou no momento certo e vou enxergar as coisas de maneira diferente? Pronto. Talvez você tenha ouvido essa história de maneira diferente, mas o contexto é. Existem dois tipos de motoristas. Existem dois tipos de vendedores. E aí você escolhe e decide que tipo você é. Então, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.